Meus amores, sejam bem-vindos a bordo de mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uniformes, mas antes existe mais um sorteio. Nossa, Juliana, esse mês tá bombando. Sim, esse mês nós estamos assim de presentes pra vocês, né? Carrão, hein? Que você tem, hein? Quem te deu de presentes? Você. Eu queria sortear hoje pra vocês um kit super bacana de livros para piloto privado. Pra você que tá começando agora a estudar, todo mundo sabe que o curso de piloto privado, ele não é obrigatório, né? Você pode estudar por conta, tem inclusive vários cursos EADs, a distância aí pra você fazer, que são mais baratos do que as aulas presenciais que você pode fazer, tá? O vídeo de hoje é em parceria com a Bianchi. A Bianchi tá dando esse kit de livros pra vocês com o computador de voo. Eles também tem curso online, curso à distância. Então se você quiser acessar a lojinha deles, tá aí embaixo na descrição do vídeo. Todo mundo me pergunta, Ju, onde eu compro maquete? Onde eu compro livro de assuntos gerais da aviação? A Bianchi é um site bem completinho pra vocês, então dá uma olhadinha lá, tá? Então se você quiser participar desse sorteio aí de conjunto de livros mais o computador de voo super bacanas, vai lá no meu Instagram, tem a foto oficial aí desse conjunto de livros. E aí você digita lá, qual é a marca de lojas parceira do canal da Ju Helps que está sorteando um kit de livros pra vocês, tá bom? Deixa lá, o sorteio vai ser na quinta-feira. Quanto mais comentários vocês deixarem, mais chances de ganhar, porque o sorteio corre por número, né? Vamos falar agora de uniforme. Como funciona isso de uniforme? Eu tô andando lá pelo aeroporto, como eu identifico quem é comandante, quem é copiloto, quem é comissário, quem é comissário-chefe, quem é comissário-auxiliar? Então vamos começar sobre o cargo mais alto que nós temos dentro do avião, que é o cargo de comandante. Como é que eu sei quem é comandante? Bom, comandante sempre senta na poltrona do lado esquerdo do cockpit e o uniforme dele. Se você ver uma pessoa andando no saguão do aeroporto com um uniforme com quatro faixas, como tem essa daqui, independente se elas são douradas ou pratas, é dado para quem é comandante. Então quatro faixas num blazer significa que ele é comandante. Essas coisinhas que eles andam penduradas aqui no ombro, na camisa, né? Que fica penduradinha aqui na camisa, isso daqui se chama berimbela. Isso daqui também serve para identificar o cargo da pessoa. Da mesma forma como o blazer, se a berimbela tiver quatro faixas, significa que a pessoa é um comandante ou uma comandante. Quatro faixas, então. No blazer e na berimbela significa que ele é comandante. Entre os comandantes, por exemplo, no caso de voo internacional, tem o comandante mais antigo do voo, aquele que já ganhou um cargo de comandante master do voo. Em algumas empresas, eles adotam também um item diferenciado para esses comandantes, que são os masters. Eles têm alguns louros bordados no cap para identificar que eles são comandantes master. E normalmente eles são promovidos, tem uma cerimônia para promoção de comandante master e tudo mais. Então esses daí são os comandantes masters. Qual a diferença? Tem o comandante e tem o comandante master a bordo. O mais antigo é o comandante master, ele é o responsável pelo voo ali. O outro também é comandante, só que ele é um pouco mais novo do que o comandante master. E no caso de copiloto? Copiloto, existe uma diferença aqui no Brasil. Tem algumas empresas que adotam aqui no blazer duas faixas apenas. Se tiver duas faixas, eles são copilotos. Agora, outras companhias, como por exemplo a Azul, eles adotam três faixas para copiloto. Então três faixas aqui, ele é copiloto. Tem algumas que adotam as faixas douradas, outras as faixas prateadas. Isso daí vai de companhia para companhia mesmo. E da mesma forma funciona as berimbelas para copiloto. Isso daqui que vai aqui. Três faixas ou duas faixas, ele ocupa o cargo de copiloto de voo. E os comissários também usam berimbelos, os comissários homens. Se tiver apenas uma faixa, significa que ele é comissário de voo. Da mesma forma o blazer de comissário. Se tiver uma faixa só, significa que ele é comissário. E como funciona para as meninas, né? Como funciona isso? Porque todo mundo sabe que tem os comissários que são chefes de cabine, e tem as comissárias que são os comissários auxiliares. Normalmente existe uma cor a mais no lenço ou na gravata de quem é comissário-chefe. Então você identifica, por exemplo, a borda de um 737. Tem quatro comissários lá, tem um com um lenço ou com uma gravata com um tom diferente. Ele é o comissário-chefe. Os outros são comissários auxiliares. É mais ou menos isso daí, gente. E aí, curtiram o vídeo? Não se esqueçam que clicar em curtir é muito importante para o canal. Não deixem de ajudar o canal a crescer. Tá bom, meus amores? Não se esqueçam de participar do sorteio. E é isso. Até semana que vem. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.